Então vamos para o vídeo de freche, e antes de falar o truque de hoje, vou pedir para vocês não se esquecer de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, legal? Então, se não é inscrito, inscreva-se e também divulgue nas redes sociais o nosso trabalho aí que a gente está fazendo e está ensinando. Então vamos lá! Hoje eu vou passar uma dica, um truque para vocês muito importante sobre impermeabilização do lado negativo. A maioria faz do lado positivo, só que por garantia você tem que fazer também do lado negativo, porque se subir alguma umidade ela não vai passar, no caso, pelo lado de dentro. Positivo o lado de fora, negativo o lado de dentro, então a gente faz também a impermeabilização do lado negativo, com mais ou menos de 80 até 1 metro de altura. Está feito? Está vendo? O produto, como eu sempre falo, é a resina acrílica e o cimento polimérico, certo? Tem várias marcas no mercado, Vedatop, Cicatop, Tec100, tem bastante marca aí legal no mercado, certo? Então está aí, a impermeabilização do lado negativo. Aqui é uma outra técnica, para quem não conhece, está direto em cima do bloco. O bloco está cru, não tem nada em cima dele. A única coisa que eu fiz foi tampar, está vendo? Vou mostrar aqui na parte onde o bloco ainda está cru ainda, está vendo? Essas pequenas fissuras, furos, está vendo? Isso aí tudo eu tapei na parte de baixo, com uma massa forte, um por um, só areia fina, está vendo? Está vendo? Aí depois você passa as quatro de mão cruzada, certo? Ele vai mostrar tudo aqui, olha. Ali está o Sérgio Eduardo Filho, vai mandar um joia para vocês aí. O Flávio está meio com vergonha de costas, eles estão fazendo um andame ali para começar a chapiscar. Então está vendo? Está tudo pronto ali, olha. Certo? Eu vou mostrar que a gente já fez a parte positiva. Está chovendo aqui em Santana de Parnaíba, está vendo? Então aqui está bem úmido. Então aqui foi feita as quatro de mão, aqui foi usada uma outra técnica, foi passada uma massa bem fina. Vai na playlist do nosso canal, lá você vai ver o vídeo que eu mostro como fazer essa parte passando a massa. Então aqui já foi passada as quatro de mão, que é a parte positiva, fizemos tudo aqui. E agora nós estamos fazendo o lado de lá. Mas não se esqueça, antes de você levantar a parede, não se esqueça do embasamento. Se não fizer o embasamento, nada disso aí vai adiantar, que com o tempo vai estourar para cá a umidade. Certo? E temos novidade no canal, certo? E a gente está fazendo, chama-se consultoria de mestre. Legal? Então a gente, se você tiver interesse, a gente vai aí na sua obra, está dando, para passar alguns truques. Você que vai construir, você que vai marcar a sua casa também, e não entende muito de esquadro, de nível, como você sai com a altura da sua casa. A gente vai estar passando isso aí para você. Você pode também estar contratando a consultoria Truque de Mestre, para estar acompanhando a sua obra, certo? E mais uma novidade do canal Truque de Mestre. Um abraço para vocês. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.